Willkommen bei Trasco Bremen Localizada na região central da cidade de São Paulo, a sede da Trasco Bremen possui cerca de mil metros quadrados de área e foi projetada levando em consideração princípios de engenharia automobilística que visam a melhoria da produtividade das equipes e da qualidade do produto final. Nossos processos foram criados tendo em vista futura certificação pela norma ISO 9002. Equipamentos e instalações de última geração completam a receita para a melhor blindagem disponível no mercado, a Uber Armor, exclusividade Trasco Bremen. Na Trasco, aplicamos o conceito de boutique, em que poucos veículos são feitos de cada vez, de forma artesanal e cuidadosa, garantindo a máxima segurança e o melhor acabamento estético. Ao entrar para a blindagem, seu veículo recebe um número de série e uma checagem exaustiva de todas as condições de conservação da lataria e acabamentos, assim como do funcionamento de todos os equipamentos eletrônicos e acessórios. Durante a desmontagem, as peças retiradas dos veículos são protegidas e guardadas em compartimentos individuais, onde ficarão seguras durante o período da blindagem. Todo o habitáculo do veículo é revestido com o material balístico mais adequado a cada uma das partes blindadas, de modo a oferecer a melhor proteção, afetando o mínimo possível as características originais do veículo. Todos os vidros originais são substituídos por vidros balísticos, compostos de camadas de cristal e polímeros, que garantem a resistência balística e protegem contra a entrada de estilhaços no interior do veículo. A Trasco Bremen trouxe para o Brasil sua receita exclusiva de fabricação de vidros blindados, com alta qualidade ótica e resistência balística superior. Desenvolvemos equipamentos de ação térmica com pontos de resistência independentes, que aquecem cada parte do vidro na temperatura exata para atingir a curvatura original de fábrica. As peças encaixam-se perfeitamente ao veículo, evitando alterações estruturais e garantindo total vedação contra a entrada de ar e água. Nosso processo de fabricação inclui um ciclo de autoclavagem e resfriamento, desenvolvido com base em 15 anos de experiência na fabricação de vidros balísticos, que garante a perfeita fusão dos componentes do vidro, resultando em máxima transparência e visibilidade sem distorção ótica. O Uber Glass recebe atenção especial aos detalhes estéticos, que tornam sua aparência virtualmente igual à do vidro original. Bandas de proteção solar, serigrafia em cerâmica com dot fade-out, desembaçador traseiro, acabamento de bordas e vidros na cor original, reproduzem perfeitamente a estética de um vidro convencional. Nossas instalações e equipamentos foram projetados para manter a pureza de cada componente do vidro, evitando sua contaminação. Compartimentos isolados para os materiais mais sensíveis e sistema industrial de desumidificação garantem ao Uber Glass a aparência cristalina de um vidro original. Na Trasco Bremen, você poderá ter a segurança de que, além de um acabamento perfeito, seu veículo recebeu proteção integral de todo o habitáculo. A cada fase concluída, você receberá em seu e-mail um registro fotográfico da blindagem, mostrando os materiais aplicados e as áreas protegidas. Após instalados todos os acabamentos, seu veículo passará por uma inspeção minuciosa de qualidade. São checados novamente todos os componentes eletrônicos e acessórios, assim como a perfeita fixação de todos os acabamentos. E esta é a receita da Uber Armor, a blindagem além da blindagem. Preocupação com a qualidade, dedicação e profissionalismo, aliados ao que há de mais moderno em materiais e tecnologia. Uma blindagem de grife internacional com o melhor custo-benefício do mercado. Preocupação com o melhor custo-benefício do mercado.